É uma dica muito boa para vocês, mulheres. É muito importante não só o filtro solar para o rosto, mas para o cabelo também. Depois que eu descobri isso, o cabelo ficou muito melhor depois de um banho de mar, depois de um banho de piscina. É sempre importante você usar um produto que tenha filtro solar também para o cabelo. Eu descobri um aparelho maravilhoso que se chama Freeze, que ele estimula a produção de colágeno, dá uma firmada na pele, deixa a gente com o corpinho mais em cima. Eu sou bem adepta a vários cremes, tem um creme para cada parte do corpo. Nunca deixo de usar também água termal, que é muito bacana, vale a pena vocês conferirem. Tenho também um creme à base de rosa mosqueta e vitamina E, que é muito bom também para a pele. Fora a atividade física que eu faço regularmente, eu tenho alguns viciozinhos. Por exemplo, o vinho tinto, que eu gosto de tomar todo dia, uma taça. No calor eu tomo vinho branco mesmo, mas eu sinto que o vinho tinto melhora a minha pele. Sei lá, fica rosada, eu acho que talvez tenha a ver com o organismo. Eu me sinto muito bem tomando uma taça de vinho todo dia. Uma taça, hein, gente? Acho que também faz parte você enfiar o pé na jaca de vez em quando. Mas eu acho que é importante no dia a dia a gente ter uma regra e quebrar a regra de vez em quando. A regra existe para ser quebrada. Uma ótima dica.